Não, eu só posso passar pra vocês quando a prefeitura me passar isso aqui Agora, presidenta, é normal, faltando uma semana pra eleição A própria comissão eleitoral não ter essas informações Lógico, só é interessante ela ter no dia das eleições E aí? No dia? No dia das eleições Como é que é? Não, não. Isso aí? A última eleição foi isso aí que aconteceu Ela não tinha essência Essa padrão está que vai dar uma unidade Porque vai ter o documentário e vão ser Eu tenho em mãos, eu não rotei pra vocês? Então o que eu posso fazer? Se o erro é do município, não é meu.